Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudendo escurinho MC Reizinho na voz Desgovernado O chefe que tá mandando e a bandida obedece Se eu mandar subito só, se eu mandar Desobediante, mas adora se mandar Me chama de mão, quando tá tomando tapa Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, duvido que eu vou parar Me fez gozar, vou botar, vou botar Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, vou botar, vou botar Me fez gozar, duvido que eu vou parar Me pega de quadro, me vem no jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Ela me dizia assim, me gave низ yeah Page release Me fez gozar, baby Me dizia assim, me fez gozar, oy gb Tu me fez gozar, boy baby Ay mau, ay mau, ay mau, ay mau, ay mau Reddin Ay mau, ay mau, ay mau Reddin Do bito, bito que eu vou parar Me pega de quadro, may mau, reddin Me pega de quase, de tremendo jeitinho Pra doque no beat O chefe que tá mandando e as bandidas obedece Se eu mandar subito só, se eu mandar Desobediente, mas adora se mandar Me chama de mal Quando tá tomando tapa Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto Fudendo escuri, ele me fez vozando Duvidou que eu vou parar Me fez vozando Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto Fudendo escuri, ele me fez vozando Me pega de quase, de bem no jeitinho Depende de arrumada Do bigodinho fininho assim Tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Ai mal edinho Me pega de 4 Clivei no jeitinho Alredim Me pega de 4 Clivei no jeitinho Alredim